Ela também se englobeu em algumas polêmicas do jogo, né? Ela é a última foi, ela é a última foi. Turma, turma, da mão. Turma, turma. Crescemos juntos, estamos juntos, aventuras pelo mundo. No dia a dia, a super saída do terror. Com muito amor, também terror. Unidos somos aqui, eu me deixei. Meu cascão magra e sei, eles cresceram. Turma, turma, da mão e chai. Turma, turma. Turma, turma, da mão e chai. Turma, turma. Turma, turma. Turma, turma. Turma, turma. Turma, turma. Turma, turma.